Olá, boa tarde. Fundação Secon reabilita aparelhos de exames e aumenta atendimento a pacientes com câncer. Aberto o calendário de matrículas das redes estadual e municipal de ensino para 2018. Quase 200 mil novas vagas vão ser disponibilizadas nas unidades públicas de Manaus e do interior. E ainda nessa edição, muita música e swing no encerramento da temporada 2017 do projeto Takaká na Bossa. Isso e mais agora no Repórter Amazonas. O Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAIS, realizou hoje em Porto Velho, Rondônia, mais uma reunião ordinária. Na ocasião foi aprovada uma pauta com 40 projetos industriais e de serviços, sendo 11 de implantação e 29 de atualização, ampliação ou diversificação. Juntos, os projetos somam investimentos totais de quase 340 milhões de dólares e estimam a geração de 885 empregos ao longo dos próximos três anos. Os conselheiros definiram que a próxima reunião ordinária, comemorativa dos 51 anos do modelo Zona Franca de Manaus e da autarquia, será realizada em fevereiro do próximo ano em Rio Branco, no Acre. A ideia do Ministério é manter as reuniões itinerantes com o revezamento das sedes entre os estados dentro da abrangência da SUFRAMA. O calendário de matrículas das redes estadual e municipal começa a partir de segunda-feira com a rematrícula dos alunos. A programação da matrícula foi apresentada nesta quinta-feira na sede da Secretaria de Estado de Educação. Para o próximo ano leitivo, serão atendidos na rede estadual de ensino mais de 528 mil alunos, enquanto na rede municipal serão mais de 240 mil, um acréscimo de 25% de novas vagas no estado e de 19% no município. Isto serve para conclamá-los a vir para cá. Nós queremos educá-los, venham, como peço também que venham os que abandonaram. São 40 mil na rede estadual que estão mantendo uma vaga ocupada sem frequentar a sala de aula. Serão 721 escolas em Manaus e 374 no interior que estarão com o sistema interligado durante o período de matrículas, o que reforça a recomendação aos pais para que evitem as filas e utilizem o site www.matriculas.am.gov.br ou o aplicativo Matrículas Amazonas. Então a gente só está reforçando que as pessoas não precisam ir para a fila. Então a partir de alunos novos na rede pública, a partir do dia 13 de janeiro, já pode baixar o aplicativo no celular ou pela web e fazer a matrícula das crianças. O calendário de 2018 inicia no dia 18 de dezembro para os alunos que vão permanecer na atual instituição e em seguida, nos dias 2 e 3 de janeiro, o processo é aberto para reordenamento de alunos cuja escola não oferece continuidade de ensino para 2018. Para quem deseja transferir o estudante de escola dentro da rede estadual, o atendimento será a partir de 6 de janeiro pela internet e o presencial para confirmação a partir de 8 de janeiro. Alunos com deficiência serão atendidos nos dias 11 e 12 de janeiro. Para os novos alunos que vão entrar no sistema estadual, o atendimento será a partir de 13 de janeiro pela internet e a partir de 15 de janeiro presencialmente. E para quem perder os prazos do calendário de matrículas 2018, haverá atendimento a partir de 19 de janeiro. As aulas estão previstas para iniciar no dia 15 de fevereiro de 2018. O crescimento do comércio na Zona Leste de Manaus anima os investidores em tempos de economia ainda fragilizada. Novas lojas e centros de compras que inauguram na região chamam clientes e movimentam uma das áreas mais prósperas da cidade. Distante do centro da cidade, a Avenida Altais Mirim, no bairro São José Operário, é uma das áreas de comércio mais agitadas da capital. O seu Magalhães é vendedor ambulante há 25 anos e viu esta área crescer. Todo ano vai aumentando mais as coisas, tanto o comércio quanto a população. São cerca de 400 mil habitantes, segundo o IBGE, divididos em 11 bairros oficiais, que na última década somaram um crescimento populacional de 20%. Esta estudante diz que nem precisa ir mais longe quando quer fazer compras. Aqui é bem mais em conta, tu encontra bem mais coisas baratas e várias opções. A maior área em extensão e população da cidade é também a que mais se consolida anualmente como um grande polo de movimentação da economia, o que atrai bastante a atenção de empresários. De acordo com a Receita Federal, dos quase 126.700 CNPJs registrados hoje aqui em Manaus, mais de 12.500 estão aqui na Zona Leste. Seja no meio informal ou em pontos de vendas fixos, o comércio na região se consolida com o passar do tempo. Recentemente, novos shoppings inauguraram. Para este gerente comercial, existem bons motivos para cada vez mais ruas estarem sendo tomadas por lojas. O comércio trabalha da seguinte forma, a gente trabalha, digamos que onde o sol está brilhando, a gente vai pegar um pouco daquela luz, certo? Então, graças a Deus, é uma área bem elogiada em relação à venda, né? Então a gente veio tentar e graças a Deus está dando certo, é uma área bem legal. Ainda nesta edição, todos os detalhes da última edição de 2017 do Takaká na Bossa. E no próximo bloco, um banco de células será implantado no Amazonas e vai atender pacientes do Brasil e de outros países. A gente volta num instante. Aparelho leitor de exames volta a funcionar e agora a Fundação Secom vai poder realizar a carga máxima de exames de pessoas com suspeitas de câncer no Amazonas. Foram três meses sem o funcionamento do aparelho E com isso, muitos exames foram encaminhados para outras unidades de saúde por meio do sistema de regularização de exames do SUS. Hoje, a Fundação Secom conta com os seguintes aparelhos. Dois de raio-x, dois de mamografias, dois de tomografias, três de ultrassonografias e um aparelho de ressonância magnética que está passando por manutenção. Quem depende dos exames sabe da importância dos aparelhos. Você faz o autoexame com a sua mão. Aí depois você faz a ultrassonografia e por último a mamografia. E quando você faz a mamografia, você já tem um resultado mais positivo e você fica mais feliz, né? Com o retorno do aparelho de leitor de imagem, o EFSECOM volta a atender MEIS, 300 exames de mamografia e 1.200 de raio-x. A gerente do setor de imaginologia do EFSECOM faz um alerta às mulheres para que elas façam os exames de mamografia a partir dos 40 anos de idade. Não precisa ter a suspeita, tá? A partir dos 40 anos, toda mulher tem que fazer a mamografia anual. O Amazonas está prestes a ganhar um centro de processamento celular. A unidade vai ser instalada no Emoan e vai fazer parte de um banco de células-tronco que vão ser usadas no tratamento de pessoas com câncer no Brasil e até em outros países. As células-tronco que vão ser usadas para tratar diversas doenças serão coletadas de cordões umbilicais de mulheres que tiverem gravidez sem complicação e realizarem parto no Instituto da Mulher, Dona Lindu. O BNDES está investindo 7 milhões de reais no Centro de Processamento Celular que vai funcionar neste prédio anexo ao Hospital Emoan, em Manaus. Mas esse banco também vai processar outro tipo de célula. Células mesenquimais que podem reproduzir outros tecidos humanos como vasos sanguíneos, miocárdio, que é o músculo do coração, ossos. Ainda em fase de implantação, a unidade já recebeu o Bioarquivo, equipamento importado do Canadá, avaliado em mais de 3 milhões de reais e que tem capacidade de armazenar cerca de 2.600 medulas conservadas em nitrogênio líquido. Farmacêuticos, bioquímicos, médicos e enfermeiros estão em treinamento para trabalhar na manipulação dos materiais. Com previsão de inaugurar na próxima terça-feira, 19 de dezembro, este vai ser o 14º Banco de Células do Brasil a fazer parte de uma rede do Instituto Nacional do Câncer. Pacientes de todo o país e também no exterior vão ser atendidos pelo centro. Daqui a pouco, o E-Alerta para o calendário de matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do Vestibular e do CIS. A gente volta em instantes. A Universidade do Estado do Amazonas alerta para os prazos de matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do Vestibular e CIS 2017, acesso 2018. Nos dias 18 e 19 de dezembro, os convocados para cursos com início no primeiro semestre de 2018 devem realizar a pré-matrícula online no portaldocalouro.edu.br. Nos dias 20 e 21, os aprovados devem apresentar a documentação solicitada nas unidades da UEA para a efetivação da matrícula. Vale lembrar que somente o pré-cadastro no portal não assegura o ingresso do candidato na instituição. Já os classificados para os cursos com início no segundo semestre de 2018 devem efetuar o processo de matrícula na segunda etapa, a partir do dia 12 de abril de 2018, quando o edital será publicado. Estudantes aprendem de forma divertida sobre os direitos e deveres no trânsito e no transporte coletivo. A iniciativa é uma forma de tornar os usuários mais conscientes desde cedo. A peça Conduzindo com Alegria procura mostrar a estudantes da rede pública como eles devem agir no trânsito. Eles aprenderam também o que fazer na hora de atravessar a rua. Sempre com sua mãozinha estendida. Vamos passar. Isso, muito bem. E é assim de forma divertida que a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos vem procurando envolver os jovens na discussão sobre direitos e deveres dos passageiros do transporte coletivo em Manaus. E por conta disso, também acabam se tornando multiplicadores de boas práticas no trânsito. Se trânsito é um espaço de convívio social, nada melhor do que orientá-los desde cedo para que torne-se multiplicadores dessas informações. Quem curte música na praça aproveitou ontem a última noite deste ano da temporada do projeto Takaká na Bossa, que é realizado sempre às quartas-feiras no Largo de São Sebastião. Muita música e muito swing marcaram a última noite da temporada 2017 do Takaká na Bossa. O projeto é realizado desde 2005 no Largo de São Sebastião, no centro da cidade, numa parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e visa promover uma aproximação maior dos artistas com um grande público. O cantor Maka foi um dos incentivadores do projeto e diz que, embora simples, foi uma ideia que deu bastante certo. A coisa não só vingou, como vem crescendo, assuberbando e trazendo os valores dignamente, os valores da terra. Para o público, unir o tradicional Takaká na praça com uma boa música é a melhor combinação para se promover essa valorização cultural. É um projeto bem idealizado que traz a cultura, não só amazônica, como de outras regiões, como eu já assisti aqui, para que o nosso povo, os nossos irmãos e o pessoal que vem de Fora Estrela conheçam a intensidade da nossa música, da nossa cultura, do nosso som. E os fãs podem ficar tranquilos que ano que vem tem mais, com novas apresentações a partir de abril. O repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você. E aí Legenda por Sônia Ruberti